Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Diego, tenho 33 anos e eu estou completando 45 dias do meu transplante capilar Então vou fazer um vídeo bem rápido aqui, só para atualizar, até porque não teve ainda muita evolução Porque eu estou no meio do segundo mês, então a gente sabe que resultados mais visíveis a partir do terceiro, final do terceiro mês Então vou mostrar, para quem não sabe eu estou usando, estou mantendo raspando a cabeça Tem um vídeo anterior onde eu fiz a raspagem e depois disso eu ainda já cortei de novo Cortei recente agora novamente Então para você que está chegando no canal agora, eu realizei um transplante capilar no dia 3 de fevereiro de 2022 E a partir daí eu comecei a fazer alguns vídeos para contar um pouco da minha experiência Para mim ter um documentado essa experiência própria para mim mesmo Mas também para aquelas pessoas aí que tem alguma dúvida, pensam em fazer o procedimento também Não sabem como é que funciona o pós-operatório e tal E demonstrar aí para o povo, tá? Então fique à vontade aí, assista os vídeos anteriores Comentem, tirem suas dúvidas aí no que eu puder responder Se for do meu alcance aí eu vou procurar ajudar vocês também, tá? Porque assim como eu, quando eu procurava informações aí para fazer o transplante Eu recorria muito ao YouTube, né? Vi o pessoal aí que tinha feito O que eles estavam utilizando Como que era a rotina aí pós, né? As principais dúvidas aí eu consegui sanar boa parte delas aí pelos vídeos do YouTube, né? Então me ajudou bastante Então vamos lá galera Eu vou mostrar aqui para vocês Eu estou aqui fora, né? Então estou no claro Vou deixar passando aqui um pouco Sinto que agora o meu cabelo praticamente caiu todo, tá? Foi transplantado No último vídeo ainda tinha fiozinhos Que já foram implantados E não tinham caído ainda Mas eu sinto que agora Esses pequenininhos aqui, ó Não sei se dá para ver direito Esses pontinhos pretos aí São fiozinhos novos, tá? São fios que estão vindo agora Então É... Deixa eu ver se dá para ver melhor aqui É... Para quem não sabe Eu fiz toda essa parte aqui, né? Do topo aqui da linha frontal Né? É... Refazendo a minha hairline E... E um pouco atrás na coroa também, né? Então tem até a marcação, né? Mesmo assim não tendo muito cabelo Dá para ver a marcação aqui da linha Né? E... Cara, e é isso Tipo... Agora de manhã Eu passei um tônico capilar Apenas Né? Eu uso minoxidil à noite Como eu comentei em outro vídeo Né? Dos produtos aí Estou utilizando O shampoo de cetoconozol Intercalado Com... Com o shampoo Manipulado Só um pouquinho Está passando uma moto É... E assim que acabar O shampoo manipulado Eu pretendo Utilizar o Tio Nacho Que é um shampoo engrossador aí Muito bom também Né? E... E respondendo uma dúvida aí Que o pessoal pergunta bastante Nos comentários, né? Quanto que eu... O valor do meu transplante, né? Então... Eu fiz aqui na cidade de Maringá No Paraná Na clínica Mais Cabelo E o valor que ficou Foi R$14.000, tá? E... E assim... É... Esse valor A gente pode enxergar De várias formas, né? Claro, não é um valor barato Eu acho caro Né? O... Espero que aí o transplante Com o passar do tempo Aí fiquem mais acessíveis Aí pra mais pessoas Poder... Poder fazer, né? Também É... Resolver o seu problema Aí ter... Essa... Essa opção Mas... Eu vejo como um investimento, né? Então até um tempo atrás Eu jamais imaginei Fazer um transplante capilar Era uma coisa assim... É... Totalmente fora, assim Achei que não era pra mim Não precisava, assim E... E ficava muito longe, né? Assim... Algo... Algo que... Meio... Além de ser caro, né? Mas... Fazer uma cirurgia, assim Eu não pensava em fazer isso Mas o que me tranquilizou Como eu disse Foi... Ver... O relato de pessoas aí No YouTube, né? Que tinham... Tinham feito... O procedimento, tal Explicado Mostrado Assisti bastante vídeo Perguntei bastante também, né? E... E até que eu tomei essa decisão E... Né? Juntei o dinheiro aí Não foi de uma hora pra outra, né? Não foi assim... Ah, eu vou fazer Já peguei o dinheiro e fui lá Né? Fui juntando aí E coloquei como meta, né? Falei assim... Não, isso é algo que me incomoda Né? Isso é algo que... Que aí eu quero fazer Pra... Pra me deixar melhor aí, né? Melhorar a minha autoestima E... Pô... E quem sofre com esse problema Sabe, né? Como é chato, né? É... Você se priva de muitas coisas, né? Você acaba, muitas vezes Usando muito boné Ou deixa de sair Deixa de tirar fotos É... Tem um pouco de receio Quando você vai conversar Com alguma pessoa De mais perto, né? A pessoa fica, parece... Reparando, né? E muita gente, às vezes Não fala, mas pensa, né? Então... Então, cara... É... Eu recomendo aí a você Se... Se possível aí Se... Se assim como eu Isso te incomoda Por que não, né? Por que não É... Pegar isso como meta também É... Guardar aí uma grana aí, cara Porque... Olha... E eu ainda não tenho O resultado, né? Porque eu tô no início, né? Tô no segundo mês aí Que é o mês mais difícil aí Como eu comentei, né? A área do deserto Caiu todos os cabelos Dá muita insegurança Porque a gente não sabe se... Se esses fios aí Vão vir ou não, né? Mas acredito que vai É o tempo deles Mas assim... Mesmo nessa fase Eu já tô muito feliz Porque... É... Eu vejo... Um desenho, né? Que antes eu não tinha aqui, né? Então tá mais harmônico Mesmo com o cabelo raspado É... Eu tenho... Essa linha Que eu não tinha mais, né? E... E agora é paciência, né? A gente seguir o tratamento aí E aguardar, né? Espero aí que a partir do terceiro mês Né? Entre o terceiro e quarto mês Aí já esteja um pouco mais preenchido Mas como vocês podem ver Dá pra ver alguns fiozinhos, né? Na cena É... Estão bem tímidos ainda, né? Porque depois que eles vão ganhar força Vai encorpar mais, tal E... E assim... Até lá A ansiedade é grande, né? Tipo... Quem vê, assim Conhece a gente No trabalho, tal Não fala Mas às vezes É... Pensa assim Pô, será que isso aí deu certo? Né? Porque... É... Demora, né? Não... O pessoal muito Às vezes acha que Você fez o transplante Já vai sair da clínica Claro, você sai com muito cabelo, né? Mas muita gente não entende Que eles têm que cair Pra nascer de volta Né? Então faz parte do processo, tá? E eu tô mantendo Dessa forma raspado, assim Porque... Deixa mais harmonioso, né? Se eu fosse deixar Crescer Vai crescer mais nas laterais Aqui um pouco em cima, né? E cresce muito rápido, né? Porque é o cabelo normal Agora o cabelo transplantado Ele já demora mais, né? Ele já... O processo dele é bem mais lento Pelo menos por enquanto Né? Então é isso aí, galera Eu tô... Hoje... Fazendo aí 45 dias Né? E pretendo aí fazer um outro vídeo aí Completando o... O segundo mês, né? Assim que eu finalizar o segundo mês Como eu disse Não tem muito ainda pra mostrar Né? Mas... É só pra dar uma atualizada aí Né? Espero ter melhores resultados Daqui pra frente Vai acompanhando aí, tá? Se você tiver alguma dúvida Algum... Algum compartilhamento aí De informações Que é importante Eu vejo a galera comentando aí, né? Falando que também fez Que... Que utiliza isso Que foi dessa forma Trocando experiências aí Então é bastante válido Eu aprendo bastante também Acredito aí que Quem acompanha o canal Que vai até os comentários também Vão ver os seus comentários lá E vai ajudar bastante aí Então muito obrigado, tá? Por... Por... Comentar e fazer parte disso aí Que... Que é o que... Que me motiva aí Pra... Pra continuar fazendo os vídeos aí Tá bom? Então valeu galera Até mais Fiquem com Deus E é... Vambora! Vambora!